Eleições de São Paulo, Pablo Marçal. Eu não, olha, vou falar que pessoalmente eu não faço, é, 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 não faço coro pra esta frase faz o M, porque M também é de Moraes. Então vocês nunca vão me ouvir falar faz o M. É do Moraes. Moraes, não quero, não quero. Mas vamos à notícia, porque será que a censura, a Justiça Eleitoral de São Paulo, mandou suspender as contas nas redes sociais de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo. PRTB que era do Levi Fidelix, né, o homem do aerotrem. Até o final das eleições, eliminar, agora, uma eliminar com característica de decisão definitiva, né, eliminar foi solicitada pelo PSB, partido, não sei o que, da Tabata Amaral, que alegou que o adversário cometeu abuso de poder econômico ao subostamente estimular que seus seguidores promovam sua campanha nas redes sociais para obter retornos financeiros. A decisão determina a suspensão dos perfis de Marçal no Instagram, no Ex, no Trick Troc, no Discord e no YouTube, além de seu site oficial. O juiz eleitoral Antônio Maria Zorz disse o seguinte na sua decisão. Aspalhas, há indicativos que haja uma transposição de limites na conduta do requerido Pablo, no que respeita ao seu comportamento nitidamente comissivo de requerer propagar e desafiar seguidores curiosos, aventureiros, etc., a disseminar sua imagem e dizeres por meio de chamados cortes. Fecho aspas. Em nota, Pablo Marçal criticou a decisão da Justiça Eleitoral de suspender temporariamente suas redes sociais e afirmou que está sofrendo perseguição política em níveis alarmantes que atingiu o ápice. Segundo Marçal, aspas, há uma tentativa flagrante de silenciar uma voz que ressoa com milhões de paulistanos e que há um ataque direto à democracia. Fecho aspas. Marçal, que democracia, meu amigo? E hoje saiu uma nova pesquisa sobre as intenções de voto em São Paulo, contratada pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Segundo o levantamento, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes estão tecnicamente empatados em primeiro lugar. Enquanto Boulos está com 23,1%, o atual prefeito registrou 21,6%. E os dois veem o crescimento de Pablo Marçal, que subiu cinco pontos e está em terceiro absoluto com 16,8%. A pesquisa mostra ainda que Nunes venceria Boulos em um eventual segundo turno por 41,9% Nunes e 36,2% Boulos. E aí, Dani, essa questão do corte, porque você sabe, vamos misturar as coisas. No princípio da legalidade, e uma penalidade, você proibir alguém de fazer alguma coisa é uma forma de penalidade. É uma medida penal. A medida penal, pelo princípio da legalidade, ela tem que ser previamente ao ato prevista em lei de maneira estrita. Esse é o princípio da legalidade. A lei tem que ser prévia, escrita e estrita. É um princípio que vem desde o direito romano. Não tem, na lei eleitoral, nenhuma medida estrita que fale de abuso de poder econômico nesses termos. Porque o abuso de poder econômico é você usar do seu dinheiro ou de quem te apoia para angariar votos. Agora, essa questão do corte. A pessoa faz corte porque quer, e ela não é remunerada pela campanha. Ela é remunerada pelas plataformas. Pelos comerciais, pelos cliques que rende. Então, é uma outra questão. Discutir se isso é imoral ou não é uma coisa. Mas que é legal, eu não posso enxergar que seja moral. Como é que funciona essa questão dos cortes? Bom, Pavinato, eu vou colocar mais alguns elementos sobre o pedido que a Tabata e o PSB fizeram com relação ao Marçal, que acrescenta mais problemas com relação a isso. Eles pediram aqui também a quebra de sigilo fiscal e bancário, que foi negado, do Marçal e das empresas dele. E também solicitaram a identificação por parte das plataformas acerca dos seguidores de Marçal que cortam os seus conteúdos. Ou seja, identificar e verificar cada uma das pessoas que realizaram cortes. Ou seja, mesmo uma pessoa aleatória, que resolveu... Mas nunca viu o Marçal na vida. Nunca viu, só queria fazer o corte ali para gerar um engajamento na sua rede social, poderia ser simplesmente alvo. Esse pedido também foi negado. No entanto, o que acontece no geral com relação às redes sociais do Marçal? Todo candidato, ele precisa ter uma série de procedimentos e comprovar todos os seus gastos, desde o certo período da pré-campanha até a campanha. Quem me acompanha já faz tempo, sabe que mesmo antes das pessoas acharem ou pensarem que o Marçal poderia ser um candidato, eu já vinha avisando. O Marçal será candidato. Por quê? Por conta de todas as movimentações que estavam ocorrendo nas redes sociais. Eu não sei se agora essas pessoas são remuneradas diretamente pelo Pablo Marçal para realizar esses cortes. Mas antes desse período pré-eleitoral e eleitoral, sim, essas pessoas eram remuneradas. Qualquer pessoa que quisesse fazer esses cortes eram, sim, remuneradas. Pela campanha? Não, pela campanha não. Antes da campanha. Antes do período eleitoral. Isso acontecia. Porque qual é a estratégia do Marçal? Ele precisava ser mais conhecido. Então, o que foi que ele utilizou? Porque tem uma regra na justiça, só para te falar, que também não é legal. Foi estabelecida pelo Fachin, mas para aliviar para os candidatos. Na pré-campanha você pode gastar 10% do teto da campanha. Ultrapassou esses 10%? Olha, isso que precisa ser investigado. A questão é, se você tem esse tipo de problema, ele precisa ser investigado. E a partir daí, você tem algumas ações, por exemplo, como impugnar uma campanha. E não simplesmente desligar todas as redes sociais de um candidato, sem ter uma investigação séria e objetiva sobre o que estava acontecendo. Se realmente os procedimentos foram inadequados, ou na verdade, não pode ser só inadequado, precisa ser ilegal, diante das regras do pleito eleitoral. Então, isso precisa ser investigado e a partir disso, sim, ter a impugnação ou não da candidatura. Agora, retirar as redes sociais, isso já é uma censura, sim, sobre o candidato. Veja, eu não estou aqui querendo defender o Marçal, mas eu quero defender a possibilidade de qualquer pessoa utilizar as suas redes e não ser calada por absolutamente qualquer motivo e sem nenhuma investigação, sem que nada possa, que a pessoa tenha efetivamente realizado e provado sobre o que ela fez ou não. Então, ele teria o direito, sim, de continuar com as suas redes sociais, não é claro, sem que uma investigação completa ocorra. Mas, o que eu quero destacar aqui é essa vontade da Tabata Amaral de sempre querer perseguir. Não é a primeira vez que ela tem esse tipo de atitude. Nós já tivemos casos de um humorista que ela pediu que fosse censurado também, ou seja, nós temos outros casos. E, além disso, querer perseguir as pessoas que fizeram os cortes do Marçal. Então, isso não é adequado, isso deveria ser considerado até ilegal. Felizmente, isso não foi aceito pela justiça eleitoral, essa individualização ali para perseguir e para tentar identificar quais são as pessoas que fizeram. Porque, por exemplo, se eu, na minha rede, fiz um corte para comentar sobre o Pablo Marçal, eu mesma posso ser alvo dentro de um possível inquérito com relação a isso. Isso é justo? Eu acredito que não. Mas, nós precisamos acompanhar, e nós já sabemos, ali nós temos uma candidata que não está nem aí para a liberdade da população. Por mais que esses não sejam temas relacionados à cidade em si, são temas importantes para que nós levemos em consideração. Porque nós estamos todo dia aqui querendo defender a nossa liberdade. E nós aqui temos uma candidata que não defende liberdade, ela defende perseguição. E, afinal de contas, compra de voto é que nem maconha no Brasil. Quem recebe o usuário do voto comprado não vai preso. É crime para quem comprou, é crime para quem vendeu, igual é maconha. É uma droga isso, é uma droga. Agora, Algeziane, você veja uma similaridade, né? Vai ficar suspenso até o final da campanha. Parece a decisão da Carmen Lúcia. A censura vai até o final do não sei o quê. Não é? Não lembra? E outra, você não acha que o Pablo Marçal está com o efeito antifrágil? Sabe o Nassim Taleb, quando ele fala do antifrágil? Quanto mais bate, mais ele está crescendo. É, então... Ele está parecendo massa de bolos. Eu ia falar massa de... Como ele diz? Massa de pão, esse colocou bolos, mas tudo bem. Olha... Pão sovado. Esse assunto é um pouco delicado para a direita de São Paulo, porque, enfim, há muito debate aí. Eu, pessoalmente... Não vamos fazer juiz de valor, vamos analisar. Eu vou colocar o meu posicionamento, porque aí vai fechar o meu argumento para as pessoas entenderem o porquê da minha defesa. Eu, pessoalmente, não gosto do Marçal, e eu acho que ele não é a direita, e que, enfim, ele é uma pessoa muito esperta, é quase um... Ela já quis entrar para a polêmica com o chat. É, o pior que é. Eu falei para a gente ver a situação... Mas, calma, calma, calma. Não, não, tem o calma, não tem o calma, tem o pressa. O chat vai me entender agora. Veja, posto isso, eu não gosto. Prudência Copaxi. Eu acho que a única candidata de direita daqui de São Paulo é a Marina Helena, primeiro turno. Enfim, se eu tivesse que fazer essa opção, optaria pela Maria Helena. Marina Helena. É, M de Marina. Posto isso, o primeiro ponto que a gente precisa chegar é que existem áudios que foram vazados do Pablo Marçal, em que dão a entender que ele criou uma comunidade de pessoas, e que essa comunidade de pessoas impulsionavam o conteúdo dele, não de maneira orgânica, ou seja, eu vi um conteúdo e quero apoiar aquele candidato que está dentro do campo da liberdade e, numa suposta democracia, que é o que nós vivemos, nós temos o direito de fazer isso. Esse não é o ponto. Há ali áudios em que comprovam que ele teria efetuado pagamentos mesmo, ou seja, é como se existisse uma equipe que fizesse isso para ele e isso, de fato, fere a lei eleitoral. Agora, veja bem, é completamente desproporcional a pena que ele está tomando. Se isso, de fato, existe, eu não derrubo todas as redes sociais dele e censuro ele nas redes sociais, não. Aí nós estamos, mais uma vez, vivendo a censura, aquela mesma censura que nós vivemos lá atrás, em 2022, que nós não poderíamos falar, por exemplo, da associação do Lula com o Maduro, falar que o Lula defendia aborto e assim por diante. Então, veja, isso é sim censura, isso é uma medida ditatorial. Se isso existiu, de fato, que seja investigado e que tenha uma proporcionalidade na pena. A justiça, ela só é efetiva quando ela é proporcional à ação do indivíduo àquela ação que vai ferir alguma lei. E isso não está proporcional. O Pablo Marçal está sendo censurado. Colocado tudo isso na mesa, a Tabata Maral tem aquela carinha de boazinha dela, mas é uma baita de uma ditadora. Nossa, ainda bem que você falou ditadora. E ela deu um baita tiro no pé, porque isso vai impulsionar muito mais o Pablo Marçal. Esse caso do Pablo Marçal, inclusive, ele acaba abafando, de certa forma, o escândalo do gabinete do Alexandre de Moraes. Isso aí talvez é uma coisa que a gente possa pensar no futuro. E ele acaba abafando. E a esquerda, ela não consegue entender que quanto mais ela persegue, ela pune, ela vai atrás, assim, com essa sede de sangue, mais aquela pessoa cresce, mais aquela pessoa se torna popular dentro da bolha dela e as pessoas que não conheciam, de repente, passam a ter oportunidade de conhecer. Então, assim, estratégia ditatorial... Punir vem do verbo punir, que é dar um pum. É uma ditadora, a Tabata Maral é ditadora, com aquele discursinho dela, bomzinho, e deu um baita de um tiro no pé, porque isso alavancou o Pablo Marçal na campanha dele. E aí, professor Marcelo Suano, você acha... Eu acho isso aqui uma grande bobagem, porque não tem lei para amparar. Para mim é mais grave o fato de ele se negar a falar sobre o Alexandre de Moraes, porque hoje, para mim, o critério para ser um homem público é qual é a sua opinião sobre o ditador. Para mim é muito mais grave o fato de ele ter se negado a falar sobre o Alexandre na live com o Paulo Figueiredo, do que essa questão de corte, não corte, corte, não corte. Isso aí é bobagem. Pavinato, o Pablo Marçal tem uma estratégia muito bem montada. Primeiro, ser cada vez mais popular e ser conhecido. O fato de alguém se discordar ou concordar com ele, ele usa o fator tempo para trabalhar com relação às informações que chegam para as pessoas. Se chega um negativo, ele calcula o tempo necessário para mostrar que esse elemento negativo, na realidade, é apenas uma característica de uma ação vinda dele em confronto ou embate ou enfrentamento de algum erro. Ou seja, ele sabe trabalhar com isso. Agora, o que para nós define é ele está escolhendo os temas que são os temas mais adequados para tentar seduzir a sociedade de São Paulo. O que está dentro da lógica da democracia ou de uma eleição que respeita os princípios da democracia burguesa, ou da nossa democracia, ou da democracia configurada no Estado democrático de direito. O que, para mim, me traz muita angústia é ver que é realmente a configuração de uma total censura. Ele está sendo censurado e, independentemente de saber que essa censura vai ser um tiro no pé, isso se configurou no momento em que uma personagem como a Tabata Amaral, que tem interesses específicos dentro desse pleito eleitoral, solicita que seja retirada qualquer possibilidade de disseminação da palavra do Pablo Massal, porque ela já identifica que ele é que é o principal candidato que está na parada. Exatamente. Ela já sabe. Agora, ela vai imaginar... Ela achou que ela ia arrasar. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Eu vou chegar a Luciano Huck. Aqui eu vou... Eu vou Harvard. O que me assusta... O que me assusta, Pavinato, é ela achar que ela tem estofo para crescer ao ponto de chegar para um segundo turno ou alavancar mais 20 pontos nesse momento. Ela não tem por quê. Apesar dela tentar falar de uma forma muito tranquila, parece que é uma profissional... É muito... É muito... Profissional do quê? Uma profissional da argumentação. Ah. O que ela fazia? Ela fala fofinho. Eu gostaria que ela mostrasse que ela está do lado do povo ou da decência, como, por exemplo... Tá, mas por que você não pede a investigação das redes sociais ou daqueles que cercam as personagens, por exemplo, que quebraram americanas? É. Eu acho que você deveria fazer isso. Tem um ministro. Não, ela deveria fazer isso. Ela deveria verificar aqueles que quebraram americanas. Sabe por qual razão? Para verificar. Será se tem empresários que poderiam, por exemplo, estar se envolvendo com a política? Estar ajudando candidatos? Ou seja, isso é que ela deveria verificar, para verificar se tem abuso do poder econômico. Ora, ela deveria ter coragem e ir atrás daquilo que é real. Por que ela está com medo do Pablo Marçal? Ninguém sabe. Pablo Marçal é uma incógnita. Mas uma coisa, as pessoas têm que tirar o chapéu. O cara tem coragem. Se ele é louco, se ele está enganado, isso só se verificará depois. No momento, o que se verifica é, ele tem coragem, ele está se corporificando como aquele que pode enfrentar o sistema. Não sei se vai enfrentar. E aí é que fica a imagem. Mas a minha preocupação é subjacente. Ela vai na sua linha, professor. Porque você vê, José Arthur Nogueira, a gente aprovou no Brasil pelo STF. Não foi o Congresso. Você financiava a campanha, você podia fazer doação privada. O STF, acho que já pensando nesse fascismo, já pensando nesse fascismo acadêmico de quinta categoria, proibiu o financiamento privado. Então, hoje é financiamento público e tem o maldito fundo eleitoral, além do fundo partidário. Então, você tem a primeira barreira. Vamos imaginar uma pessoa comum do povo, desconhecido. Eu quero ser candidato. Primeiro, tem que passar pelo crivo partidário. Segundo, você entrou no partido, não é só o crivo pra entrar, ser filiado, é o crivo da oligarquia partidária. Que isso aqui também é um sistema de feudos. É o meu marcado, o meu educado, né? Cada tamanho do partido é uma coisa. Tem lá o senhor feudal e é ele que decide. Depois, ainda, tem a distribuição do fundo eleitoral. Ah, eu posso ter entrado no partido, eu posso ter conseguido uma chapa... Não pra... Ele tá dura, mas pra eu ter candidato. Eu posso ter sido admitido no partido, posso ter sido escolhido por uma chapa, mas tem o crivo mais cruel, que é o do fundo eleitoral. Que, às vezes, eles dão o dinheiro todo pra um candidato só e o resto que se vire. Exatamente. Aí, terceiro, e não é barato uma campanha. Você tem que gastar com advogado, contador, é uma complicação do campo. E, ainda, tem a questão do tempo de TV. Logo, o que o Pablo Marçal? O Pablo Marçal, ele representa uma repetição do que foi a campanha do Bolsonaro. Ele é um cara que passou por cima dessas barreiras do partido, da oligarquia partidária, do fundo eleitoral. Tá cagando pra tempo de cadeia nacional, porque ele tá apostando em outra mídia. E o que me preocupa é o seguinte, se eles fazem isso com o Marçal agora, em 2026, qualquer novato que queira ir pro Senado pra acabar com esta putaria no STF e resgatar o STF, não vai conseguir, porque eles já vão ter os antecedentes. Brilhante, Fabrício. É censura o que aconteceu com o Marçal? Sim. Agora, olhando pelo lado positivo... É pra surpresa de zero pessoas, é censura. Surpresa de zero pessoas, exato. Pra, talvez, felicidade da campanha dele, isso gerou duas consequências, na minha opinião. A primeira, ele ficou muito conhecido por pessoas que não sabiam da existência dele. Nós estamos falando dele aqui há 15 minutos. A gente não falou um minuto do Boulos, um minuto do Datena. Ah, vamos falar na sequência. Então, assim, todas as miras estão falando do Marçal. Ele já ganhou uma publicidade que acho que valeu a pena pra ele. Pra ele valeu a pena. Ele adorou isso. E ainda gerou um engajamento, Suano. Eu encontrei diversas pessoas que falaram assim, agora que eu vou votar mesmo no Marçal. Gerou uma revolta, um sentimento. Quem já estava com ele está agora mesmo. Essa se chama doutrina Roger Stone, de política. Lembra do Roger Stone? Não. Eu já vou falar dele. Eu só queria colocar uns números aqui. Claro, por favor. Numerologia com Luiz Arthur Nogueira. O Instagram, como exemplo. Quantos seguidores o Marçal tinha no Instagram? 13 milhões. Só pra gente ter ordem de grandeza. O Boulos tem 2 milhões e 300 mil. A Tabata, 1 milhão e meio. O Datena e o Nunes, quase 1 milhão. Muito bem. Tiraram os 13 milhões dele. Ele criou sábado uma conta reserva. Ele já tem 2 milhões e meio. Ou seja, mais que o dobro do Boulos, que é quem mais tem. Ou seja, ele é uma máquina da rede social. Agora eu pergunto. O juiz vai bloquear a conta reserva também? Pois é. Certamente. Eles vão tentar bloquear. Desculpa. Com certeza. E vão atrás disso. O que é interessante nessa estratégia no Marçal... Porque a gente já tem precedente. Esses casos do TED e do Alexandre Moraes, você vai derrubando o contato atual. O precedente da censura já existe. Não tem como. Aliás, é por isso que eu sempre defendo a livre utilização da internet, meios descentralizados como a Web3. E as pessoas precisam começar a entender como funciona. Porque todos nós somos alvos. Mas existem sistemas para que nós possamos falar livremente. A gente está acostumado com o mediatório adicional. Então o povo só entende de Web Camargo. Exatamente. A gente está em outra Web, meu irmão. Nós precisamos avançar um pouquinho mais. Mas respeitando também a Web Camargo, que tem a sua história. A Hebe é outra coisa. A Hebe, eu não sei se é uma deusa ou uma louca, uma feiticeira. Ela roubou o coração do Brasil. Com certeza. Foi só para fazer o xiste. Nada contra a Hebe, pelo amor de Deus. Não, claro. Com certeza. Amo. Sempre amei a Hebe. Que Deus... É verdade. Ela está fazendo a festa agora lá no céu. Com certeza. Mas com relação, Luiz, a essa estratégia do Marçal e todo o engajamento que ele estava levando, vai ser interessante a gente observar, caso a candidatura dele não seja impugnada, se ele realmente vai conseguir chegar na prefeitura. Porque o histórico de políticos que são eleitos na cidade de São Paulo são os covardes. Os covardes são sempre eleitos para prefeito da cidade de São Paulo. Será que vai mudar alguma coisa? Mas eu acho que, aqui eu vou concordar com a Geise, que quem está colocando a cara a tapa é a Marina Helena, que veio sim e ela já se posicionou com relação a Alexandre de Moraes, com relação a liberdade, com relação a toda essa questão do ataque ou do verdadeiro ataque à democracia que todos nós estamos sofrendo.